Música de ET neste programa. Atenção, você que acompanha o Bora MS. Este programa tem um funcionário, um colaborador, que é conhecido como Homem ET. Ou é do ET. Não vou expor o nosso colaborador. Não vou expor. Mostre apenas o pé do nosso colaborador. Só o pé. Nós não podemos fazer mistério neste programa. Porque ter audiência é difícil. Ó, este é o pé do Homem ET. Este programa descobriu que em Campo Grande parece que tem extraterrestre. A nossa equipe, que é eficiente, mas também é curiosa, assim como eu, decidiu verificar que raios de ET que é esse. De onde vem, o que comem, como se reproduzem, do que vivem, é agora no Bora MS. Bruno, entre uma pauta e outra, a equipe descobriu que em Campo Grande tem ET e a gente pode provar. Não é, Alex? Isso mesmo. É verdade. Aqui em Campo Grande tem. O pessoal gosta deles. Eles são até empativos com as pessoas. Chama atenção. Chama muita atenção. O povo vem, tira foto, grava vídeo com eles. E você já se acostumou com essa visão? Ah, já. Todo mundo já acostumou. O pessoal brinca isso. Bastante. E aí, qual foi a brincadeira que você estava comentando, que a sua esposa fez? Não é que nós passamos aqui todo dia para levar o meu filho na escola aqui, pertinho. Aí um estava para o lado de dentro. E o outro ficava para o lado de fora. Agora está os dois para fora. Ela falou, ó, estão procurando a nave já para fugir os dois. É muito curioso, né? Ter isso aqui por perto. É verdade. Essa imagem, essa imagem, essa imagem é sensacional. Essa imagem, essa imagem, olha isso, gente. O casal de ETs apaixonados neste programa. Você que gosta de um ET, de repente acha que casou com um ET, porque o seu marido, de repente, tem uns pensamentos meio alienígenos. Você acha que ele é meio... Né? Por que você falou do negócio do que os bichos, dos ETs comem? Que era para fazer uma enquete aqui no estúdio? Diz que tem o quê? Tem gente que sabe e entende de ET. Tem gente que sabe e entende de ET. Tem um amigo nosso aqui? Tem um amigo nosso? Ah, entendi. O Merci. Quem que é esse amigo nosso que sabe e entende de ET? É conhecido como o quê? Juju. Alô, Juju, Brasil. Alô, ele sabe tudo. Conhece? Obrigado. Obrigado, obrigado, Luiz. Ele conhece tudo sobre ET. Sabe tudo, cara. Sabe tudo. As postagens dele são sobre ET, cara. Sobre ET. E ele já falou o que os ETs comem? Rapaz, ele não sabe. Não sabe? Ele não sabe. Ele está doido para descobrir. Mas ele quer ser abduzido, né? Ele quer ser o quê? Abduzido. 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 Ele quer ser abduzido. Abduzido para saber. Para saber... O que acontece. O que acontece. Isso. O que, como vivem. Como vivem, de onde são. De onde são. É terrível, cara, Juju. É terrível esse Juju. Obrigado. Não, não. O senhor, cuidado. Não fica muito perto do Juju, não. Tá bom. Vai que ele decide abduzir o senhor, aí vocês vão ficar tudo abduzido, né? Não, eu estou tomando cuidado. Eu estou tomando cuidado, é ótimo. Será que o ET toma tereré também? Será que ele toma tereré? Não sei. Será que ele toma tereré ou não?